O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, sejam bem-vindos a mais um Cine Federal. No cinema, na televisão ou em qualquer outra expressão da imagem em movimento, a seguinte pergunta assombra realizadores. Como encontrar a forma mais adequada para se narrar uma história audiovisual? Esse termo adequado parece ser, obviamente, ele deve ser colocado entre várias aspas, porque muitas vezes ele não tem nada a ver com as clássicas visualidades do grande cinema ou da tradição televisiva. Um dos maiores desafios na vida de qualquer um que trabalha com audiovisual é, de certa forma, se reinventar a cada filme. No Cine Federal de hoje, eu tenho o prazer de falar com alguém que pode nos narrar algumas empreitadas nesse sentido. Recebo na edição de hoje Paulo Sacramento. Ele é montador de filmes imprescindíveis na nossa cinematografia brasileira contemporânea, como Quanto Vale ou É por Quilo, de Sérgio Bianchi, É Proibido Fumar, de Ana Muilaerte, e Amarelo Manga, de Cláudio Assis, no qual também foi produtor. Também dirigiu O Prisioneiro da Grade de Ferro, produção que recebeu o prêmio de melhor filme no Festival de Documentários É Tudo Verdade. Paulo, muito obrigado pela sua presença aqui hoje no Cine Federal. Prazer em recebê-lo aqui. Prazer todo meu. Paulo, o que é preciso para a gente inventar um filme? Bom, essa é uma grande questão que eu acho que todo cineasta se coloca. Eu praticamente entrei no cinema através de uma amostra e de um livro que eu li há muito tempo atrás, 25 anos atrás e tal, que era o livro Cinema de Invenção do Jair Ferreira, que tocava justamente nessa grande questão. Era um livro sobre o que, na época, se chamava de cinema marginal e ele trouxe esse outro termo que interessava muito mais aos cineastas e tudo, que permitia uma discussão muito ampla em cima disso e que é um livro que agora a gente está relançando 30 anos depois. Eu até trouxe ele aqui pra mostrar pra vocês, não sei como seria melhor. Pode fechar aqui que eu acho que fica legal. Vou segurar aqui, daí o pessoal fecha aqui na minha. É um dos livros seminais sobre a história de cinema brasileiro, contando um período ali bem específico, entre 68 e 71, principalmente, o começo da carreira ali de Rogério Gansela, Júlio Bressani, enfim, tantos realizadores seminais aqui nossos. E a partir dali eu também comecei a me interessar por essa coisa de cinema e acabei virando diretor alguns anos depois. Fui estudar na Universidade de São Paulo, na ECA, e acabei fazendo os meus filmes. Mas aí eu estou há alguns aninhos nessa... Com certeza, com certeza. E assim, então, esse livro foi muito importante pra você e você quis, de alguma maneira, participar do relançamento dele, refazê-lo. Então, exatamente. É uma reedição, assim, retrabalhada, mas a maior edição é a terceira edição do livro. E eu achei muito importante porque é um livro que coloca, principalmente, a questão da liberdade no cinema. Como que esses realizadores que vieram num período pós-cinema novo encontravam muita dificuldade de colocar a sua individualidade dentro do cinema. O cinema novo, como toda cartilha, ele tinha regras muito específicas e tal. E era uma geração que realmente estava pensando o cinema de uma maneira completamente diferente, abrindo horizontes e tal para o cinema brasileiro e tal. E eu acho que isso tem tudo a ver com a nossa realidade hoje em dia. Eu acho que os novos realizadores também têm que se propor isso, encontrar uma nova maneira de contar essas histórias, de colocar nas telas a nossa contemporaneidade também. E isso, enfim, muda o assunto, muda a forma de se colocar. Eu acho que é uma questão, apesar do livro ter 30 anos, que foi publicado, e falar de filmes que foram feitos há quase 40 anos, ele é extremamente atual. Acho que ele vai interessar muito aos jovens. É um livro que a gente não quis fazer de uma maneira acadêmica, não, que você já tivesse que conhecer aqueles... Um livro que serve muito bem como uma introdução também a isso e uma maneira de abrir a nossa cabeça. Foi o que esse livro fez comigo e espero que ele faça com os novos leitores também. Boas obras têm isso, né? Como que elas colocam uma antena captando aquele momento muito bem. Enfim, são sempre atuais, sempre podem ser lidas e relidas. Exatamente. As obras são isso. Paulo, eu gostaria de falar um pouquinho sobre essa questão de você como montador. Você já, enfim, tem vários, vários filmes aí no seu currículo que você já trabalhou como montador. Como que esse profissional, ele contribui com o resultado que a gente vê lá na tela, no fim? Montador é essencial. Montador é o último grande colaborador do filme. A trajetória de um filme, uma longa trajetória, quando a gente vê um filme, a gente imagina que aquele filme, a única maneira de se fazer aquele filme é daquela maneira como ele ficou pronto e como ele foi produzido para a gente. Mas por trás disso, tem milhares de decisões que os diretores têm que tomar, né? Desde a primeira ideia dele, até passando pelo roteiro, depois filmando e depois finalizando o filme. O momento da montagem é o momento do diretor ele voltar às suas ideias iniciais. Porque durante a filmagem, muita coisa se perde, muita coisa se transforma, né? Graças às dificuldades de realização mesmo de um filme. E quando a gente chega na hora de montar o filme, a gente tem uma interação muito grande com o diretor. A gente senta e fica dois meses, três, quatro, cinco. Eu já fiquei doze meses com o diretor montando um filme. Estou vivendo. E daí você começa a questionar por que aquele filme está sendo feito, né? E não só você montar aquele roteiro, colocar em ordem aquelas imagens, enfim, eliminar erros técnicos, coisas assim. Não, você tem que voltar ao bom filme àquele que volta às origens, aos motivos por que aquele filme foi feito. Então eu trabalhei com os diretores os mais variados, assim, desde, como você citou, desde Sérgio Bianchi, Ana Muilaerte, Laís Bodansky, pessoas muito diferentes, assim, Cláudia Cis. E cada filme que eu faço, eu tenho que trabalhar um pouco com a cabeça desse diretor, né? Não se trata de fazer o meu filme como eu faria se eu fosse o diretor daquele filme, mas é entender um pouco aquela cabeça e ajudar ele a fazer o filme o mais próximo possível dessa primeira ideia que ele teve. Isso é pelo menos a minha maneira de trabalhar. Perfeito. E, assim, você, na realização, né? Enfim, você tem filmes muito diferentes entre si, né? Que, assim, tem estruturas diferentes, pensamentos diferentes. Como que você trata isso? É uma certa invenção, uma reinvenção que se precisa fazer a cada filme? Assim, eu, como diretor, gosto muito de me desafiar, né? Então, quando eu fiz O Prisioneiro do Grado de Ferro, por exemplo, foi um filme que apareceu bastante, enfim, as pessoas começaram a me conhecer mais, eu tinha uma longa trajetória do curta-metragem, mas o curta-metragem é um gueto, de certa maneira, né? Ele não chega até um público maior. E eu nunca tinha feito um documentário antes, eu tinha montado um documentário na minha vida, e, de repente, eu fui dirigir um longa, que foi um processo enorme na minha vida, de muitos anos e tal, e o filme apareceu, teve uma importância grande naquele momento, e todo mundo imaginava que eu deveria fazer outros documentários, enfim, porque eu estava colaborando com um documentário naquele momento, e eu poderia ter feito. Mas, talvez, eu começasse a repetir certos procedimentos ou respostas que eu já tinha encontrado, e eu queria me provocar com outras coisas e tal. E daí fui fazer um filme bem experimental de ficção, onde eu também fui a fundo em todas as minhas questões, das minhas influências, do que eu achava importante se colocar numa tela, coisas que, às vezes, eu não tinha de outros filmes que eu montava, por exemplo. Eu queria... Já que eu ia dirigir um filme, eu tinha que fazer um filme diferente daqueles outros diretores com que eu já estava colaborando. Eu tinha que fazer uma coisa que fosse uma nova proposta, né? E agora eu estou terminando de fazer meu terceiro longa, que é uma outra coisa completamente diferente ainda. É um filme mais aberto, um filme mais narrativo, que tenta se comunicar mais com o público, mas sem abrir mão, justamente, dessas minhas questões que são muito particulares e pessoais. Então, vai ser muito fácil, quem tiver visto os outros filmes meus, me reconhecer em vários momentos ali, mas com um filme que, talvez, tenha mais chance de mercado, com atores mais conhecidos, etc. Esse é o meu novo desafio, um terreno onde eu nunca tinha pisado e que eu quis desbravar. Características comuns sempre vão ter, porque, afinal de contas, é você que está realizando, né? Então, tem algumas coisas assim que vão ser reconhecidas, né? De alguma maneira. Paulo, a questão do prisioneiro da grade de ferro. Lá atrás, né? Isso, o filme de 2003, né? Você se propôs, né? A, digamos, fazer com que os personagens, os documentados ali, eles produzissem suas próprias imagens. Foi. Se a gente pensa, nos dias de hoje, isso é um procedimento já muito utilizado, né? Mas, naquela época, não era tanto, né? Não era tanto. Como que foi pensar isso, né? Como que você chegou nessa ideia? Bom, primeiro, o importante é dizer que eu não inventei isso, né? Claro. Uma coisa que, ao longo do tempo, foi feita de maneira esparça. Inclusive, o meu próprio fotógrafo do filme, que era o Aluncio Raulino, que é um documentarista muito importante, tinha feito uma obra muito sólida na década de 70, né? Ele tinha feito um filme que, inclusive, ele fazia isso. Ele dava essa câmera para um curta-metragem, para o retratado dele se expressar ali. Mas, quando eu chamei o Aluísio para fazer esse filme, não foi uma coisa assim, do tipo, ah, vamos tentar retomar aquilo que você tinha feito. Absolutamente. A gente estava fazendo um filme, eu comecei a fazer ele como um documentário tradicional. entrevistas com os presos, etc. E aquilo estava me insatisfazendo profundamente. Era uma coisa bastante distanciada do meu objeto. Eu comecei a fazer o filme com película ainda, com 16 milímetros, né? E, nesse meio tempo, a tecnologia estava mudando. Já era possível começar a se pensar em fazer um filme de maneira digital, etc., com uma maior liberdade, podendo captar mais material. E, eu vendo aqueles primeiros materiais que eu fiz em película, eu via o quanto eu estava distante do que eu queria mostrar. Porque, eu tenho a impressão que, quando você faz um filme, ou você conhece profundamente aquele assunto, e isso te move a querer contar aquele teu conhecimento, ou você tem uma curiosidade muito grande para um assunto que você desconhece. Que era o meu caso. A gente tinha muito pouca informação sobre as cadeias nesse período. Foi antes, até, do Drauzio Varela lançar o livro dele, que ficou muito famoso. Depois, virou filme do Babenco, etc., e tal. Então, foi um período anterior a isso, e que a informação era muito pequena, dada apenas por telejornais e tal. E tudo se resumia à rebelião, nas cadeias, violência e superlotação. Eu falava, deve existir alguma coisa além dessas duas questões. Mas não é possível que essas pessoas vivam uma vida. Quando eu entrei nas cadeias, eu me deparei com isso, que é como é que se dá um cotidiano. E aquilo, de repente, virou um microcosmo, onde eu podia falar de outras questões da sociedade, não só sobre os presos, ou sobre o sistema penitenciário, mas sobre o ser humano dentro do sistema penitenciário. E daí foi que surgiu essa ideia de compartilhar as câmeras com os presos, ensiná-los a usarem aquelas câmeras e tal. E eu passei sete meses da minha vida filmando diariamente lá. A gente teve, imagina, captamos 170 horas de material, o que seria completamente impossível em película. E o filme foi se transformando. Ele foi sendo inventado ali junto com os presos. Então, ao mesmo tempo que eu ensinei eles a usarem as câmeras, eles também me ensinaram a como olhar para aquela realidade deles. Então, não é um filme sobre presos. É um filme feito com os presos. Acho que essa foi a grande novidade do filme. Essa colaboração, digamos assim. E o Carandiru, apesar de não existir, ainda existe. Essa realidade ainda é muito presente. Pois é, a gente calhou de fazer esse filme exatamente nos últimos anos do Carandiru, sendo que quando eu estava fazendo a pesquisa, durante 25 ou 30 anos, todos os políticos diziam que iam desativar o Carandiru. Tirando o Paulo Maluf, que era um político bastante conhecido, que ele dizia que ele ia construir mais quatro andares em cima de cada pavilhão. Mas fora ele, todos os outros queriam desativar e não conseguem desativar, porque eram 7.500 presos. Quantas cadeias você teria que construir para colocar esses presos ali? E, curiosamente, por coincidência, quando a gente terminou o filme, foi desativado. Então, foi uma coisa bem marcante, mesmo de documentar esses anos finais do maior presídio da América Latina. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o Amarelo Manga, porque eu vejo que você foi produtor montador também do filme. O filme, enfim, trouxe uma visão muito pessoal, interessantíssima, do Cláudio Assis, que deixou ele conhecido nos circuitos, nos festivais. Enfim, foi muito visto, tem uma estética completamente, muito próxima dele, completamente diferente, vamos dizer assim. Como foi produzir esse filme? E, assim, por que ele deu tão certo, de alguma maneira? Bom, primeiro foram dois anos muito intensos na minha vida. Eu produzi ao mesmo tempo o Amarelo Manga e realizei ao mesmo tempo o Prisioneiro da Grande Ferro. Estava lado a lado, então. Lado a lado. A gente estava vindo de uma convivência muito forte no curta-metragem. Eu tinha conhecido o Cláudio Assis em festivais de cinema. Ele me convidou para montar um curta dele, que era um ensaio já para o Amarelo Manga, que chamava Texas Hotel. Os mesmos personagens, o mesmo ambiente e tal. E era como uma maneira de mostrar que ele seria capaz de fazer esse longa-metragem. Porque a gente nunca tinha feito longa-metragem, ninguém ali dessa nossa geração. O Cláudio tinha sido diretor de produção do Baile Perfumado, alguns anos antes, que também foi um marco ali do cinema pernambucano, a volta da produção deles e tal. Mas ele estava muito interessado em contar a vida desse Recife contemporâneo. A cidade mais violenta do Brasil. Então, sair um pouco desse lado mais folclórico, voltado para o passado. O navalesco, enfim. E mostrar justamente essa coisa que ainda não tinha sido mostrada dessa realidade contemporânea mesmo do Recife ali e tal. e colocando todas as questões atuais que são inerentes a isso. Então, é claro que tinha que se falar de violência, de homossexualidade, de todas as questões que são ainda as questões hoje em dia, que a gente tem que falar e que não estavam sendo colocadas. Então, trouxe um dado de novidade muito forte. Acho que tinha uma energia muito grande nossa, não só no Cláudio, minha, de toda a parte da equipe. Era uma equipe muito jovem, que a gente queria extravasar e colocar essa nossa visão de mundo ali nas telas. E acho que foi um momento muito feliz. Não foi uma coisa que foi tranquila de se fazer. A gente teve que abrir um pouco o nosso caminho ali aos pontapés, assim, arrombar algumas portas para conseguir entrar com esse tipo de produção. Mas acho que foi muito importante e se revelou, assim, o Cláudio está aí fazendo fios importantes até hoje, né? Eu não voltei a trabalhar com ele depois, segui um pouco com essa minha carreira de diretor, de montador. Fui produzir outras pessoas também que eu tinha interesse, como o Zé do Cachão, né? Que há 30 anos não fazia um filme, eu trazia ele de volta também, que era uma paixão minha. Então, as pessoas são muito diferentes, mas em algum momento a gente se encontra e quando esses encontros acontecem e eles são plenos, assim, às vezes dão esses frutos que são muito... Eu tenho muito orgulho de ter participado dessa época, de ter feito esse filme com o Cláudio, que eu acho que foi uma coisa muito pontual ali, mas importante mesmo de ter acontecido. Perfeito. E que filme o Brasil precisa atualmente? Ah, essa é a grande questão, eu acho que todo cineasta se coloca, né? Eu acho que o Brasil não precisa de um filme, o Brasil precisa de um cinema, né? O cinema inteiro, claro. A gente precisa de várias visões, assim, precisa de pessoas que... Porque um filme não dá conta de tudo, é impossível. A gente tem que fazer recortes para fazer um filme. Quando eu fui fazer O Prisioneiro, eu queria falar sobre o sistema penitenciário brasileiro. Era impossível. Depois de eu fazer uma pesquisa, eu falei, eu preciso falar dessa cadeia e já é muito, né? A gente já não consegue. Então, quanto mais você consegue afinar o seu foco, eu acho, você consegue passar mais a emoção, a informação, a sensibilidade, assim, de um momento, de um assunto, etc. E acho que o Brasil está precisando muito disso, de várias visões, né? De que a gente possa conhecer mais esse país, né? Que é tão diverso, enfim, e que a gente tende a encarar como se fosse um país pasteurizado com essa imagem que todos os dias a gente vê na televisão e tal. E o cinema, ele tem essa potencialidade muito forte de mostrar que é um país muito rico, com muitas visões, com muitas... E que temos muitos talentos também. Esses festivais todos daqui estão a cada dia mostrando isso para a gente. Muita gente jovem, nova, aparecendo, trazendo a sua contribuição. Acho que isso que é maravilhoso do cinema. E, assim, o que falar para esses jovens, digamos assim, né? Que, sei lá, o estudante de cinema, o estudante de comunicação, quem pensa em ser um realizador ou, enfim, trabalhar no audiovisual em geral, né? O que a gente... Não é, assim, aquela coisa, aquela mensagem, né? Para se falar aquela coisa, assim, na edificadora. Mas, enfim, gostaria que, de repente, contasse um pouco, assim, de que conselho você daria, né? Eu vim, assim, por incrível que pareça, a minha formação básica é o punk rock. Punk rock. O punk rock. Ele parte de uma premissa que é a seguinte, faça você mesmo, né? Então, eu acho essencial que as pessoas estudem, que conheçam o que já foi feito, né? Que conheçam, principalmente, esse país, leiam tudo, vejam tudo o que está acontecendo e tal, mas que as pessoas não se sintam oprimidas pela informação, pelo excesso de informação que existe hoje em dia. As pessoas têm que fazer, elas têm que dizer o que elas estão sentindo, porque é isso que interessa, sabe? São a... a profusão de vozes, a gente não precisa de uma voz, né? Que nos diga como as coisas são ou como elas têm que ser. A gente precisa que cada um de nós tenha a sua voz e que consiga passar o seu recado, o seu ponto de vista e tal. E para isso acontecer parece uma coisa simples, mas não é. Eu acho que a pressão para a gente ficar cada vez mais dentro de casa ou só na internet, mandando uma mensagenzinha, não sei o quê, é muito grande. E dar esse passo, se expor, né? Falar assim, essa é a minha visão, pelo menos nesse momento, né? Para as coisas é muito importante de se fazer. Então, o que eu diria era faça você mesmo, tome coragem, saia do seu casulo e se mostre para o mundo, porque o mundo está aí e o mundo está precisando disso. Tá certo. Paulo, muito obrigado pela sua presença hoje, por todas as suas visões a respeito do cinema. Tá ótimo. Muito obrigado, prazer estar com você. O nosso Cine Federal de hoje fica por aqui. Atenta aos endereços logo abaixo, eles são o nosso blog e também a nossa página nas redes sociais. Curta e siga a gente por lá para ver esse e outros programas. Eu volto na semana que vem. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho